Olá, seja a todos bem-vindos. Confira agora as lives da semana do dia 31 de agosto a 7 de setembro. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Seja a todos bem-vindos. E se faltou alguma live, atualize nos comentários. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais. Então já chega de enrolação e vamos para as lives. Tem a live Luizotti às 14h no YouTube, 31 de agosto, nesta segunda. Vamos para as lives 3 de setembro. 3 de setembro tem a live Luanzinho Moraes com participações. Eric Landi, Jarreia Almeida, Homemata, Samira Show, às 20h e entre outras atrações. Vamos 4 de setembro. 4 de setembro tem a live Gia e Giovanni, às 20h. Lembra-se se faltou alguma live, atualize nos comentários. Vamos para as lives 5 de setembro. 5 de setembro tem a live no Bessa Grill, de Danias e Santiago, às 18h. Vamos para as lives 6 de setembro. Tem a live Modão 3, com os Menottes e Fabiano, César Menotti e Fabiano e Leonardo e outras atrações. Confira agora as lives 7 de setembro, às 18h tem a live Edson Lima, com Vicente Neri, Batista Lima, Luanzinho de Serra e muito mais. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Estaremos divulgando lives diárias atualizadas, lives semanais e muito mais.